Seu Pena Verde quando vem da aldeia Vem trazendo o Pemba pra saudar filhos de Umbanda Se ele é caboclo, ele é flecheiro Ele é de Oxó, se ele é caçador Seu Pena Verde quando vem da aldeia Vem trazendo o Pemba pra saudar filhos de Umbanda Se ele é caboclo, ele é flecheiro Ele é de Oxó, se ele é caçador Seu Pena Verde quando vem da aldeia Vem trazendo o Pemba pra saudar filhos de Umbanda Se ele é caboclo, ele é de Oxó, se ele é caçador Vamos, seu Pena Verde! Vamos, meu Chó!